Hoje eu vou te falar seis coisas que você precisa saber sobre a prova de vida lá no INSS. E a quinta e a sexta são uma mão na roda para quem precisa fazer o procedimento todo ano. E mesmo que esse vídeo não seja para você, mostra ele para alguém que você conheça e que seja aposentado ou pensionista do INSS, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil. E eu só vou pedir para você curtir esse vídeo aqui se você realmente gostar de alguma das dicas que eu vou dar aqui hoje. Vamos lá! E a primeira delas é que se a pessoa recebe mais de um benefício, como aposentadoria e pensão, por exemplo, ela vai ter que fazer uma prova de vida para cada benefício. Parece meio sem sentido, né? Mas é a regra. A segunda dica é que quando a pessoa deixa de fazer a prova de vida, o benefício não é cortado, mas ele vai ser suspenso. E aí, para liberar, basta a pessoa ir lá no banco e reativar. Lembrando que o valor que deixou de ser pago enquanto o benefício estava suspenso vai ser liberado normalmente depois da reativação. A primeira delas é obrigatória agora, em junho de 2021. O procedimento estava suspenso por causa da pandemia, mas agora o INSS divulgou uma tabela com as novas dadas. A quarta é que quem tem mais de 80 anos ou alguma dificuldade de locomoção não precisa ir lá no banco. Basta solicitar a prova de vida domiciliar do próprio INSS ou então fazer uma procuração para alguém da família, por exemplo. A quinta é que desde o começo desse ano, o governo vem testando um sistema de biometria e reconhecimento facial para quem tem o aplicativo Meu INSS instalado. E a primeira fase de teste começou com quem já tem a biometria cadastrada lá na Justiça Eleitoral ou na carteira de habilitação. Então a minha dica é que você baixe o aplicativo Meu INSS e veja se o procedimento já está liberado para você. É bem bacana. E a sexta dica também é para quem não quer ir lá no banco fazer a prova de vida. Quem tem conta no Banco do Brasil, basta baixar o aplicativo do banco, aí clica lá em serviços, depois INSS e depois prova de vida. Aí tira uma foto frente e verso do documento de identificação, faz uma selfie e manda para o banco. O procedimento vai ser analisado e a pessoa pode ir acompanhando tudo pelo aplicativo. Agora, se a pessoa não conseguiu resolver lá pelo banco, ainda é possível agendar para ir pessoalmente lá na agência através do aplicativo Meu INSS. Bacana, né? Eu acho que por enquanto essas são as melhores dicas que eu poderia dar para quem precisa fazer a prova de vida lá no INSS. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Até a próxima, forte abraço!